A empresa Irmãos Leite Limitada foi criada em 1998, data que coincide com o início da representação da marca Skoda. Desde 2006, representa a marca Seat e mais recentemente enquadrou a marca Hyundai. Baseamos o nosso desempenho na qualidade e garantia dos nossos produtos e serviços, na responsabilidade, formação e eficiência dos nossos colaboradores e no respeito pela satisfação das necessidades dos nossos clientes. Irmãos Leite. Por si e para si.